Agora a gente vai falar de um júri que deve acontecer hoje, o acusado de matar um homem suspeito porque supostamente ele negou um cigarro. Presta atenção nesse caso que o repórter Ivan Lemos vai trazer pra gente que está ao vivo no Fórum do Barro Duro e vai trazer mais detalhes pra gente, inclusive sobre quando o crime aconteceu, Ivan. Bruno, esse crime aconteceu em setembro de 2016 ali no Conjunto Santo Eduardo, no bairro do Poço. Luiz Alberto Oliveira de Carvalho, ele é acusado de matar Aisland Chagas Coelho, isso foi em 2016. O crime teria acontecido porque Aisland, que estava num mercadinho, negou o cigarro pra Luiz Alberto. E aí ele teria ido em casa, pegado uma arma e efetuado os disparos. Eu vou conversar agora com o juiz, o juiz que vai presidir aqui esse julgamento é o Iuli Rotter. Bom dia, excelência. Bom dia, bom dia. Esse caso que aconteceu em 2016, a informação que se tem é que esse homem, ele teria matado essa pessoa por causa de um cigarro. Sim, houve essa imputação que é feita a ele, a acusação, esse fato aconteceu em 2016, como você já falou, negou um cigarro, houve uma discussão, aliás, ele foi em casa, pegou uma arma, essa é a imputação, né? E aí, com isso, depois da discussão, houve os tiros, né? Como deve ser esse julgamento aqui? Nós temos três testemunhas arroladas pelo Ministério Público, que serão ouvidas, depois duas da defesa, interrogatório e depois dos debates. A previsão é terminar no final da tarde de hoje, o julgamento. E aí tem, inclusive, o interrogatório com o réu? Tem, tem, interrogatório com o réu, a princípio ele virá, o senhor Luiz Alberto, e que dará as razões, se assim quiser, as razões dele, né? Hoje, esse caso, ele está com o Ministério Público, como está? Hoje, o Ministério Público, né, ele vai atuar junto com o advogado de defesa. Previsão que acabe no fim da tarde? Fim da tarde. Obrigado, excelência, pela entrevista aqui, pouco antes desse julgamento começar. Então, esse caso bem emblemático aconteceu em 2016, ali no bairro do Poço, no Conjunto Santo Eduardo. O rapaz teria se negado a oferecer um cigarro para o acusado. O acusado foi em casa, pegou uma arma e matou a vítima com seis tiros. Essa é a informação da acusação. Ele chegou a se defender, disse que não cometeu esse crime. Volto com você, Bruno.